Obrigado, obrigado, obrigado Fumar em Adano, eu tô com mais manos Eu tenho um E-dreco debaixo dos panos Minha bitch ligando, se não for pra transar com você Eu nem quero falar com você Ela disse que já quer me ver Ela tem o grilo rosinha, igual o iPhone rosê Eu já sei que falaram a você Que eu sou um puto e nunca faz gesto Eu não ligo, esses manos me devem Fumar em igual o Felipe Ré Eu não tenho tempo pra você Ultimamente eu só penso em cash Igual no xadrez, duas peças se mexe Parei no sinal pra ela apagar o boquete Fumar em Adano, eu tô com mais manos Com bote de frango, é o problema Você não sou santo, eu não sei mais o que vou fazer Ela disse que já quer me ver Eu vou morder o seu bico do peito E no dia seguinte vou te esquecer Fumar em Adano, eu tô com mais manos Eu tenho um E-dreco debaixo dos panos Minha bitch ligando, se não for pra transar com você Eu nem quero falar com você Ela disse que já quer me ver Ela tem o grilo rosinha, igual o iPhone rosê Þano é quê? Fumar em Word Tchau, tchau.